Nos bares, nas tendas, nos bike-lanches ou mesmo com os vendedores ambulantes, a praia apresenta uma infinidade de alimentos a serem consumidos. Seu Reinaldo vende frutas na praia e sempre orienta aos consumidores que lavem os produtos antes de comer. O jeito que está aqui já pode comer direto ou tem que lavar? Não, não manda lavar. Tem que lavar, né? O pessoal toma cuidado ou come direto? Não, manda lavar e lava. O problema é que nem todo mundo toma esses cuidados. Aí o que era para ser uma alimentação saudável e saborosa pode se tornar um risco para a saúde. Por isso, é muito importante saber a procedência dos alimentos e se estes foram bem manipulados. Na dúvida, a melhor escolha é procurar um outro lugar que ofereça os padrões mínimos de segurança alimentar. Hoje já é por lei que alguns estabelecimentos estão colocando a cozinha para ser exposta, para justamente os clientes ver como está sendo a procedência, como está sendo a manipulação desse alimento. Esta cabeleireira sabe dos riscos, mas admite que na hora de comer na rua, não costuma prestar atenção nos alimentos que compra. Ela estava comendo pastel e assume que sequer prestou atenção no óleo que foi usado na hora de fazer a fritura. Não, não observei não. Só quis saber do gosto. Foi, só vi o pastel e falei, vai comer um pastelzinho. Este outro senhor também reconhece os riscos, mas também admite que acaba deixando a preocupação de lado. Liguei para isso assim não, não sei como é que é cozido as coisas, mas é errado, tem que ter mais um pouco cuidado. Sendo assim, segundo esta nutricionista, entre riscos e tentações, a melhor saída mesmo para comer saudável e ainda economizar, seria fazer como este grupo e levar os alimentos de casa. É a melhor opção, até porque a pessoa sabe o seu manuseio, a pessoa vai ter mais aquela preocupação em fazer aquele alimento de uma forma correta.